Oitado do Zé Marreiro Mais linda que uma flor se chamava Mariquinha Ele transportava gato De Goiás pra outro estado Demorava pra voitar Mas também quando voitava Já de longe ele tocava O perante pra avisar Ela conhecia o toque Sem fazer nenhum retoque Dava um curo noitente E alegre ela corria Para o lado que dormia O chamado do perante E correndo em desparada Vai cansar ele na entrada E tamanha ansiedade Dava um bote que ele é louca Pra beijar ele na boca Na loucura da saudade Eu vi ele chegando Foi assim que ele sumiu Nunca mais ele se riu Desse dia foi diante E ainda guardo na memória Não esqueço a história Do silêncio de um perante Não esqueço a história De novo Não esqueço a história